Salve, salve, pessoal! Eu vou pra mais uma dica aí, tá, pessoal? De direito processual pra você. Eu quero falar dos elementos da ação. Toda ação, pessoal, ela tem que possuir, ela tem que possuir três elementos, pelo menos, tá bom? Três elementos, tá? Que são partes, lógico que a ação tem que ter as partes, autora e réu, né? Ela tem que ter o pedido, tá, pessoal? Pessoal, pedir daquilo que a parte quer e ela também tem que ter a causa de pedir, tá certo? A causa de pedir é formada pelos fatos e pelos fundamentos jurídicos. Então, olha aí, anota essa dica aí muito importante, tá? Então, peraí, quantos elementos tem, pessoal? Quantos elementos tem ação? Tem três, três elementos. Partes, pedido e causa de pedir, tá bom? Quando esses três elementos, eles são idênticos, tá? Por exemplo, em duas ações, então tá ocorrendo a lintispendência, tá? Quer dizer, quando eu tenho duas ações correndo com as mesmas partes, com o mesmo pedido, com a mesma causa de pedir, então as ações são iguais, porque os elementos da ação são como se fosse a digital, ó, pessoal, a digital da ação, tá? Se eu tenho uma ação idêntica à outra, tá ocorrendo o quê? A tal da lintispendência, tá, pessoal? Quando tem a mesma parte, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, tá? Mas, vamos dizer que eu tenho uma ação que já foi arquivada e a outra está correndo em uma vara, vamos dizer, tá certo? Aí, professora, eu não posso falar do termo lintispendência, apesar delas serem idênticas, tá? Delas serem idênticas, terem o mesmo as partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, mas uma tá arquivada e uma tá andando. Então, eu tenho, pessoal, que alegar coisa julgada, não é lintispendência, é coisa julgada. Então, observe, tem duas situações. Quando eu tenho as mesmas partes, pedido e causa de pedir, que são os elementos da ação, e as ações estão em curso, eu chamo isso de lintispendência. Mas, quando eu tenho as mesmas partes, causa de pedir e pedido, com uma ação que já está arquivada, tá? Já foi decidida, e outra está ativa, eu tenho coisa julgada. Tá bom, pessoal? Guarde essa dica aí, que isso é extremamente importante para fins de prova. Valeu!